Música De trilha passagem para troqueiros As vezes em caminhos do tempo No canal do país na Vila Estação Hoje em busca, senhor, tem fazendas Se não for esperente sentimento De ter uma vida melhor Ó cidade querida, tu és nossa vez Solândia, tu és a maior Tem tantos fortes nos alcançar Contra a vitória Teu libertar Já a esperança Vindo soar E nossa terra A desampar Em teus campos verdes, colinas Ouvir os rebeldes e a voz da verdade Em taquaras, revanços, mirantes e pês Toda terra clamou liberdade Se não for esperente sentimento De ter uma vida melhor Ó cidade querida, tu és nossa vez Solândia, tu és a maior Tem tantos fortes nos alcançar Contra a vitória Teu libertar Dá a esperança Vem nos honrar E nossa terra E nossa terra Vem nos honrar Desperta Desperta agora é teu novo tempo Já tem-se na própria cidade Tanto para ser feito É sempre momento Consente com honestidade Sim, não for esperente Sentimento de ter uma vida melhor Ó cidade querida, tu és nossa vida Tu lança, tu és a maior Vem, canta forte Nos alcançar Contra a vitória É sempre momento